Olá pessoal, tudo bem? Hoje a lição vai ser interessante, vai ser boa, né? Vamos aprender hoje verbo em japonês. Vamos aprender como usar o verbo querer em japonês. Tá ok? Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá? Vamos analisar então o pessoal na tela? Vamos lá. Doji. Doji. Ok, essa é a forma de você usar a expressão, a estrutura para você dizer que você quer alguma coisa, né? Se eu uso o tai-des, tai-des, tai é o adjetivo, e você usa o des na sequência, tai-des, e você usa o verbo. Verbo em japonês é doji, doji. Ok? Essa é a estrutura. Você usa o verbo na sua forma de radical, e você usa essa expressão atrás, tai-des. O tai significa desejoso, né? Significa um adjetivo para dizer que a pessoa quer fazer alguma coisa, né? Na verdade não é um verbo na sua essência, né? Mas nós já vimos que os adjetivos, eles têm funções verbais diferentes do nosso português. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou pegar o verbo, o verbo brincar. Asobu. Asobu. Você coloca o tai atrás, aí você vai fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a forma normal do verbo sem ser conjugado, né? Quando você conjuga, você transforma esse verbo aqui no radical. E as terminações que você tem em u, se transformam em i. Estão vendo aqui, pessoal? Aqui era asobu, aqui ficou asobi. Aí você coloca o tai logo na sequência. E você coloca o tai, des. Então se você colocar o tai, des, com esse verbo nessa estrutura, você transforma o verbo para o radical. E geralmente o radical é transformar o u em i, vendo aqui? Aí você tem essa ideia de querer fazer algo. Então, por exemplo, aqui é o verbo brincar. Aqui significa que eu quero brincar. Asobi tai. Asobi tai. Eu quero brincar. E aqui, por exemplo, o verbo... Vamos pegar aqui o verbo ver, né? O verbo ver, o verbo assistir. Vem da mesma maneira. Você pega aqui, ó. Miru, mais o tai. Esse verbo aqui é o verbo da segunda conjugação. O verbo da segunda conjugação, ele perde o ru. Ele volta só para a estrutura sem esse ru aqui, ó. Vai ficar mi. Estão vendo bem? Era miru, ficou mi. Você coloca o tai e o dedo atrás. E o que você tem? Você tem eu quero ver. Eu quero assistir. Mi tai des. Então, veja como é fácil. Se você pegar o verbo... Se você pegar a palavrinha filme, por exemplo, filme em japonês, é eiga. Ok? Eiga. Você coloca aqui eiga. Aí você diz assim, ó. Eiga mi tai des. Quero ver o filme. Só que no japonês, quando você tem um objeto direto, né? Eu quero ver o quê? Eu quero ver o filme. Então, você coloca atrás do substantivo. Você coloca esse ou, que é a partícula de um objeto direto. Então, você tem aqui, ó. Eiga o mi tai des. Aqui, ó. Temos a frase. Eu quero ver o filme. Eiga o mi tai des. Ok? Então, é assim que funciona o japonês, pessoal. Então, agora nós vamos ver como é que fica com exemplos, né? Para fazer a ênfase aqui no que a gente precisa saber. Vamos dar a legião nisso, então, pessoal. Vamos lá. Eu quero ver os elefantes no zoológico. Como é que eu faço isso no japonês? Vamos ver aqui, então. Então, eu tenho o verbo miru, não é? Que a gente já sabe que é do segundo grupo. Quando é do segundo grupo, a gente tira esse ru. Fica só o mi. Tá vendo aqui? A gente coloca o tai des. Ok? Então, significa quero ver. Quero ver o quê? Quero ver o... Quero ver os elefantes. Como é que é elefante em japonês? Eu digo zoológico. Nós temos aqui o u para alongar o o, né? Zoológico. E como é o verbo querer... Desculpe, como é o verbo ver, ele é objeto direto, a gente coloca o se o atrasa. Mas é preciso colocar que não está errado colocar o ga também. Então, ok, pessoal? A gente pode colocar o o porque aí manter aquela estrutura aqui. Sempre que a gente tem objeto direto, a gente coloca essa estrutura. Mas como é uma função adjetiva, ele perde um pouco a força, né? Então, você pode colocar o ga também, que não teria nenhum problema. Tá ok? Então, por isso que eu estou colocando aqui a diferença. Você pode colocar... Quando você usa... Você veja que no verbo... O verbo gostar, né? Que nós vimos nas horas passadas, né? Su que des. Por exemplo, eu gosto de elefante. Eu diria assim... Usou ga su que des. Usou ga su que des. A gente usa com adjetivos, a gente pode colocar o ga. Ou você manter a estrutura dos verbos, né? Que tem a função de objeto direto. Você pode fazer a função lá no adjetivo, que seria o ga. Ou apenas continuar com a forma do verbo. Que tem o objeto direto, que é o mireu. Ver, ver o que? Então, não há nenhum problema em relação a isso aí. Eu vou manter esse o, ok? Por uma questão assim mais... De ênfase, a gente está vendo. A gente tem que saber com o objeto direto, a gente vem com essa partícula o atrás. A gente pode também usar o ga, porque aqui está com adjetivo. Então, é aceitável isso aí. Doubutsuende zouga. Poderia ser também, né? Mitai des. Não se esqueça que você opta aqui como você quiser, tá? Eu vou considerar com o u aqui, ó. Doubutsuende zouga mitai des. Quero ver os elefantes no zoológico. Como é que é zoológico? Doubutsuende. E como é que é dentro do zoológico? Aí você coloca essa partícula, que especifica no ou na, mas na função de dentro, né? Geralmente quando tem alguma coisa cercada, alguma coisa assim, né? Doubutsuende zouga mitai des. Então, vamos fazer mais um exemplo aí? Vamos lá? Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, ó. Quero brincar com o meu gato no parque. Kouende nekoto asoumitai des. Quero brincar com o meu gato no parque. Como é que é? Parque? Kouen. E como é que eu digo no parque? Não é? Uma coisa que é mais cercada nesse sentido. A gente já coloca kouende. Se fosse uma coisa mais genérica, a gente colocaria ni, ok? Ni, a partícula ni. Então, é uma coisa assim mais fechada, né? A gente coloca D. Kouende nekoto. Eu quero, aqui, ó. Kon, com o gato, não é? No japonês, a gente diz, no parque, kon, esse tom significa kon, com o gato, quero brincar. A sobe tai des. Já vimos aqui, né? A sobo. A gente pega a primeira conjugação, né? Verbo da primeira conjugação. Transforma o u em i. E você coloca o tai des. Ok? Essa partícula to, ela tem várias funções no japonês, tá, pessoal? Nós já vimos, né? Que também significa a conjunção e, né? Por exemplo, né? Eu quero brincar com o meu gato e meu cachorro. Aí você colocaria kouende. Nekoto inoto assobita des. Você veja aqui o... Nekoto inoto assobita des. Esse primeiro to, na verdade, significa e. E o segundo to já significa kon. Então, a gente tem que analisar pelo contexto, tá? Kouende, Nekoto assobita des. Eu quero brincar com o meu gato no parque. Mais um exemplo. Então, eu tenho... Quero estudar japonês. O japonês é nihongo, com o u atrás, porque o objeto é direto, no verbo estudar. E a palavra, o verbo estudar é benkyou shiru. Benkyou shiru. Esse verbo aqui da terceira conjugação. E aí, pra ele receber o adikyo, ele se transforma em shi. Fica no radical, né? Benkyou shi tai des. Nihongo benkyou shi tai des. Ok? Então, vamos continuar com os exemplos agora. Já pegaram a ideia, né, pessoal? Então, agora só vamos pegar exemplos pra pegar mais vocabulário. Eu quero ir para o Japão de avião. Né, eu digo isso em japonês? Watashi wa hikouki de. É de avião. Aqui eu tenho a palavrinha hikouki, que significa avião, né? Já sabe que o u, depois do u, alonga a vogal, né? O verbo hikouki de, para o Japão, nihoni, ikitai desu. Aqui nós temos o verbo iku, que fica ikitai. Ok? Watashi wa hikouki de, nihoni, ikitai desu. E aí, nós vamos ver agora o segundo exemplo, né? Amanhã, que significa ashita. Amanhã quero ver um filme interessante. Ashita, o mojiru eiga o mitai desu. E nós vamos aqui, ó, o verbo miru, fica mitai desu, ok? Como é o objeto direto, a gente coloca essa partícula o, né? Nós já vimos aí, nós já vimos nos exemplos anteriores. Ashita, o mojiru eiga o mitai desu. Amanhã quero ver um filme interessante, né? Quero ver, mitai. Quero ir, ikitai. Ok? Vamos em frente. Quero comprar um carro novo. Então, nós temos o verbo kau, da primeira conjugação, transforma o u em i. kaitai desu. Quero comprar um quê? Ka, kuruma. O objeto direto ou partícula o, já que isso pode ser usado o ka também, né? Então, quero comprar um carro novo. Tadeji kuruma wo kaitai desu. Mas esqueça que não precisa ser colocado o atashi wa. Tadeji kuruma wo kaitai desu. Quero comprar um carro novo. Ok? E mais um exemplo aqui, né? Da maçã aqui, ó. Então, eu tenho o verbo tabiru, que é da segunda conjugação. Aí, quando é da segunda conjugação, você tira esse rio inteiro. O que sobra é o que ficou radical. Então, você coloca o tai, ó. Tabe tai desu. Ok? Kono oishi ringo tabe tai desu. Kono oishi ringo tabe tai desu. Quero comer essa maçã deliciosa. Kono oishi ringo tabe tai desu. Vamos virar a página aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos ver. Agora, esses são os meus exemplos, mas na forma interrogativa, né? Como é que você faz a forma interrogativa no japonês? É a mesma estrutura, só colocando o Ká atrás. Ok? Então, eu quero ver os elefantes. Quer ver os elefantes no zoológico? Aí, eu vou fazer a perguntinha pra você. Não precisa ser colocado aqui atrás, né? O sujeito, você. Não precisa. Eu posso dizer... Você quer ver os elefantes no zoológico? E aqui, você quer brincar com o seu gato no parque? E aqui, a perguntinha, né? Você quer dizer o japonês? E a mesma estrutura que nós já vimos, a mesma estrutura, apenas com o Ká atrás, né? E vamos continuar aqui. Mais uma perguntinha. Você quer ir para o Japão de avião? Aí, você vai dizer o quê? E aqui, você quer ver um filme interessante amanhã? Meu bem, pessoal. A mesma estrutura anterior, só colocou o Ká atrás. Quer comprar um carro novo? E, por último aqui. Você quer comer essa maçã deliciosa? Ok, pessoal? Então, não se esqueça de rever tudo isso aí, né? Como é que se faz essa expressão, né? Com o Doshi. Doshi, que significa verbo, né? Mais o Tai desu. Nesse caso aqui, na forma de evocativa, mais o Tai desu-ka. Ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Sayonara! Sayonara! Música Música Legenda Adriana Zanotto